Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo leva o delegado Martinez e o policial Kenji à procura de uma suspeita de tráfico de drogas que se prepara para transportar uma boa quantidade de entorpecentes para outra cidade. O bote precisa ser certeiro. A gente vai ter uma investigação, ter uma denúncia de uma possível transportadora de drogas. A gente vai checar isso com a Polícia Civil. A equipe recebe a descrição da suspeita e uma caçada tem início. Blusa branca? Blusa branca? E calça verde. Blusa branca e calça verde. Blusa branca e calça verde. Ao ser abordada, a suspeita entra no modo negação. Mas ao perceber que a casa caiu, assume o B.O. Mas o que é? Droga. Tá bom. Me chamo Kendi, sou investigador de polícia, você está preso. A lei me obriga a me identificar, tá? Você é a maior de idade? Você sabe o crime que você está cometendo? Crime de tráfico de drogas. Você tem passagem? O que é isso? O que é isso? A pedra? É caraca, né? Tá bom. Quem? Consaltou o lar? Consaltou. Tráfico de drogas estava com o perco do lado, né? Para disfarçar o cheiro. Pedra de crack. E, enfim, é a juventude do crime. É o que a gente fala, quando o poder público não entra, o crime invade. E essa é a nossa dura realidade. Eu sou jovem até, ela disfarça muito bem. Quem que vai dar suspeita? Quem é uma traficante que está levando droga? Isso, infelizmente, acontece em todos os lugares. Mas a Polícia Civil está aqui para coibir. Aí tem que valorizar os outros trabalhos da Polícia Civil. Tudo bem, mas o que você vai fazer com essa pedra? Eu ia deixar. Quanto você pagou essa droga, essa pedra? Ah, eu pagou isso mesmo. Quanto? Você vai falar tudo? Você vai responder? Sim. Sim. Por trás de toda a amarra e arrogância, está o sentimento de impunidade. Ela sabe que vai sair pela porta da frente em breve. Infelizmente, a legislação brasileira é uma mãe para os traficantes. Mas a boa notícia é que uma quantidade considerável de drogas foi retirada das ruas e todo o prejuízo causado ao crime deve ser comemorado. A gente sabe que você está junto com ela. O quê? A gente sabe que você está junto com ela. Não, eu não estou com ela não. A gente sabe. Porque a gente filmou. A mulher ali está de prova, aquela mulher ali. Ah, mas você estava acompanhando ela. A gente já tem filmagem de vocês juntas. Vocês não estão indo para a Barrinha? Barrinha? Para onde vocês estão indo? Eu estou indo para a senhora, não sei qual já está indo não. Não estou com ela não. Está tudo certo. Você é a maior de idade? Oi? Você é a maior de idade? Eu estou melhor. Tá. Delegado Eduardo Martinez, a operação foi um sucesso. Com certeza. Uma operação presa na rodoviária, estava levando craque para a cidade de Santa Rosa de Viterbo. Foi abordado com meio tijolo de craque, avaliado em 16 mil reais. Quantas pedras, mais ou menos, dá para fazer com meio quilo de craque? Aproximadamente 5 mil pedras. 5 mil pedras. Quer dizer, foi um duro golpe aí para o crime. Com certeza. E eu sou um duro golpe. Aproximadamente 5 mil pedras. Legenda por Sônia Ruberti